3 voltas de 12 Aê, solta o beat bravo Aê, mão pra cima geral, certo? A mãozinha familiar Aê, que foi nóis Se bate aí, pá É, 2, 2, 3, 3 Zé Vai tentar tiros que ser Militar de um milite A favela chora o quê? Sangue Maluco da Globo e dedo do meio Papai, diz polícia que é o quê? Sangue Amassa Bota ele, caralho Fica desse caralho Fica desse caralho Robô, bobô, bobô Aquele que eu fizia agora Mil bota que não somem Esses dois são tão irrelevante Que eu nem me preocupei em decorar o nome Cê tá ligado que a minha rima Aqui na sua frente é tipo avalanche Cheguei atrasado Porque se eu não tivesse chegado Seria suas lutas Batalha estudante, eu sou estudado Por isso você é um canalha Eu nunca liguei para a faculdade Diploma é a minha folhinha de batalha Filho, cê tem que entender aqui essa visão Mano, cê sabe na linha Pode vir esses dois contra um Que eu viro o rugal dessa maquininha Dessa maquininha Mas tá ligado que você saiu no débito Na ligada eu sou o Cristal e o bar é meu E esse otário aqui tá no débito Cê nem se preocupa em saber meu nome Cê tá ligado, eu tô sem caô Eu sou Santoriú, vim lá de hoje das cruzes Mas você vai morrer e nem sabe quem te matou 3, 2, 1, rima Ele falou sobre faculdade Mas o meu rap aqui é mítico Se for estudar minha linha Cê pode fazer um projeto científico Então cê tá ligado agora Que meu rap aqui é de lei Então não vai ser doutorado Sou MC agora, pega a NBA Sou Santoriú, vim lá de Mogi Olha o pabudo, cuzão Primeiro erro do vacilão Falar o nome pra quem tem Death Note na mão Cê tá entendendo, irmão? Por isso, mano Sabe que eu sou prepácio Eu só ataco esse cara, meu mano Porque você é muito mais fraco Muito mais fraco, tá ligado Que nessa eu sigo sozinho Nem precisa falar o seu nome Olha lá, tá aqui do cremosinho Tá ligado, tá tudo bem Vou matar esses dois arrombados E sair gritando Tá ligado, minha rima aqui esplana Ele falou de Death Note Mas ele não é Akira Morreu breve, seu Toriyama Mas aí, meu mano Cê tá ligado, minha rima aqui Não cai no anzol Akira Toriyama Só ganhando de mim Juntando as esferas E não é Dragon Ball Olha esse cara Você vem falando Por isso, na base Eu mato no fim Você tá citando até um morto Pra tentar ganhar esse Double T Papo reto, você não avança Hip Hop é minha aliança Cê me irrita Me sinto vedita Porque meu velho é de vingança Aí tocaram no assunto certo Cê tá ligado nessa questão Hoje é o primeiro episódio Que cês vão ver Um curirinho matando dois cuzão E aí Vão, 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 vão Vão, 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 vão Faleia nem se juntarem as esferas do Dragão Barulho com a batalha, família Ae, por onde quem começou, não arrasta barulho pra quem gostou das rimas de TGO. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Nick. E diferentemente de novo, barulho pra quem gostou das rimas de Santiniu. Agora entre o TGO e Nick, barulho pra quem gostou das rimas de TGO. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Nick. É isso, Nick e o Santiniu, barulho pra TGO. Barulho pra quem gostou da família. Barulho pra quem gostou da doutrina, não sei. É isso, você começa? Despedir pras. Santiniu começa a best do snake. O que é batalha,олог? Tu quer... Santamos! Tem gente de sangue do barulho pra quem gostou? Demora voce pra quem gostou dele, caldeirão. Vai pra frente de você, cê, porra! É nóis por nóis, sempre foi, caralho! Isso daqui é caldeirão, a magia vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Isso daqui é caldeirão, a curta vai te pegar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vivem no gol! Oh! 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 Não brigue! Bata ele, caralho! Isso deu os caras! Isso deu os caras! Vovô! 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 Esse daqui é o mano, Nicky! Deixa eu te mostrar porque você está sozinho! Na verdade é Nicky, é criada Nicky Lotion! Enquanto a guerra aí, sou criado tipo ATV Globinho! Papo reto, mano, eu faço poesia! Ele tirou o chapéu e mandou o calvão de guia! Papo reto, eu vou te matar! Esse aí pegava uns três lá de lá na fila do BK! Boa! 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 Bculpa! Boa! Boa! Agora aqui não tem problema! Eu peguei o BK, também peguei a pipoca! Levei a minha morena pras entradas do cinema! Boa! 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 Cara, é calvo e tá perdendo todas as entradas Aí é fácil, esse é o domínio Com esse calvo, pede ajuda pro Bob, patrocínio Patrocina, mas tá ligado como o pau Fala de calvo, mas sei que seu freestyle não é manual Cê não tá entendendo, tá esquisito Esse VA aqui é de Vegeta pra matar verme maldito Pra matar vermelho, eu tô séquilo Vimas em 3, 2, 1 Vimas em 3, 2, 1 Papo reto, deixa que eu uso meu QI Usando a minha rima que eu mandei no Double Tree Você falou que é calvo, parceiro, aqui não truca Pega o dinheiro da premiação e vê se lança uma peruca Ah, mas essa aqui eu falo o meu truta Não é uma peruca, mas minha avó tá maluca Sabe por que agora eu tô sem hype? Coincidentemente, ela viu eu ganhando a batalha na live Ela nem tem internet Papo reto, meu parceiro, na base cê não impete Por isso, mano, na RAP ela é maluca Porque ela tem muita vergonha de você Barulho pra batalha familiar Barulho, eu sou sincero Vamos lá, porra de rimas Bota aí no melhor Barulhos pra quem gostou das rimas de Santos e Rio Diferentemente, mano, Nick Valeu, parabéns Ai, mas muito barulho pro Nick Obrigado, cara declarou Olik directo